Brasil, tô na Daiso, o shopping da Putatã, e não pode mais gravar dentro da Daiso as coisas pra mostrar pra vocês. Só que, falei pro Gabriel, aí o Gabriel disse que não está vendo eu na loja, sabe? Tipo, eu tô transparente. E aí, tem umas coisas que eu sou louca, tipo, olha, olha isso aqui, eu sou louca do bullying. É, eu não posso entrar na Daiso, porque daí eu quero tudo. Vou mostrar um monte de coisa pra vocês. Olha esse bullying. Gente, eu amo Daiso. Vocês gostam de Daiso? Conta pra mim. Olha isso aqui, que cozinha arroz. É uma caneca que cozinha arroz. Eu amo essas coisas inteligentes. Olha o precinho, que joia. Esse aqui, acho que é um porta alguma coisa. Tudo de louça. Olha essa linda aqui também, linda. Conta pra mim, vocês estão apaixonados assim por essas coisas? Vocês vêm, quer comprar tudo, levar tudo pra casa? E aí, fala assim, ah, eu trocaria tudo que eu tenho em casa por coisas novas, todo mês. Olha que coisa linda. Isso aqui serve tanto como prato, ou como um porta-joia, você deixar na mesa de cabeceira, sabe? Gosto super de usar essas coisas. Ou como uma bandejinha pra fazer foto de produto, colocar produtos pra tirar foto. Alô, olha, que lindo. Fico desesperada. Olha, uma casquinha falsa, que parece que é uma sorvete de sobremesa. Muito legal, né? Olha assim, outro jeito. Que lindo esse divido, transparente. Eu tenho maturidade com esses espelhos assim? Não tenho, vocês sabem disso. Mas eu tenho um lugar pra botar mais algum espelho naquela casa? Não tem, né? Vou entrar aqui no espelho depois. Como eles não estão me vendo, eu vou mostrando pra vocês, mas talvez o ângulo da gravação não fique muito bom, sabe? Ai, eu acho que esse aqui é aquele que a gente compra que faz a espuma com água ou sei lá, isso. Eu tava precisando disso. Deixa eu achar o preço. Eu não tô achando ele muito bonito. Eu queria um de assim, ó, de louça, sabe? Não queria de plástico, mas eu vou ver se eu acho aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês nas compras. Olha isso. Ai, gente, não tem maturidade. É pra colocar sabonete. Aí tem a banheira pra botar sabonete. E tem mais... E tem assim. Eu achei que fosse uma estantezinha, mas é individual. Muito lindo, né? Olha. Parece um escorredor de louça. R$10,00 é barato. Será que eu vou levar? Meu Deus. Por que que eu entrei nessa loja? Gente, olha que lindo. Isso aqui é pra cozinhar comida. É de louça ou de plástico? Não, é de plástico. É pra servir na mesa. É pra servir? Não, mas se você colocar água quente, por exemplo, um arroz, alguma coisa aqui, ele cozinha. É? É. Que chique. Ó, ele tem quadrado nesse formatinho aqui, ó. De marmitinha. Ou a marmitinha redondinha. E tem outros modelinhos aqui também. Olha esse. Não dá pra levar quase nada pra comer. Esse aqui é pra quem faz dieta. Bem dieta. Olha essa marmitinha. Quantos ml? Veja aqui, Matheus. Leia pra tia, por favor. Quantos ml? Olha que lindo. Ai, gente. Não tem maturidade, não? Ai, olha esse. Alegria, minha cara. Ai, olha essa daqui. Que linda. Agora eu comprei tudo de vidro. Deixa eu ver se ela é grande. Ah, não tem divisória. Olha pra quem acampa, ó. Você leva, aí esquenta a água e faz a comidinha. Muito legal. Aqui é a parte de coisa de limpeza, olha. Olha a quantidade de esponja diferente que tem nesse lugar. E de escovinhas. Gente, olha essa esponja. Não tem maturidade, não? Tinha pegado uma normal aqui e já jogou trocão. Olha isso. Ai, eu tava com esse soquinho. Pra tentar limpar o forno. Pra tentar limpar o meu forno com soquinho. A Julia queimou o forno sem querer. Ela ligou, foi tomar banho e deixou o bolo lá. E queimou o forno. Olha que ideia legal pra você fazer um piso antiderrapante no banheiro, ó. Você compra, vai encaixando e faz um piso antiderrapante dentro do box. Pra você não se machucar. Muito legal. Tem de madeira também, ó. Que encaixa. E tem esse modelinho aqui, ó. Daí eu já quero fazer mil coisas pro negócio, ó. Já não quero botar no chão. Já quero penurar planta. Quero fazer distante. Ó o Jesus. Vocês também são assim, vê? Uma coisa, tem ideia pra fazer outra coisa? Tem graminha aqui, ó. Vou fazer um jardimzinho. Aqui é a parte de... De suporte, ó. Pra mesa, pras coisas. Gente, meias para as cadeiras. Aguenta isso. Meia pra cadeira. E tem muita ferramenta aqui. Uma coisa sobre mim que vocês não sabem. Eu amo comprar ferramenta. Tenho tudo quanto é ferramenta na minha casa. Tá? Tipo, se você chegar lá, precisar tem. Eu sou essa nossa, a brendada aqui. Que tem ferramentas em casa. Olha, luva de... Coisa de construção. Aí você fala assim, Leila, mas vocês precisam? Você precisa disso? Aí você sabe que eu preciso sim, né? Que eu vou na manutenção. Olha a parede falsa. Você compra o bloco, ó. E faz... Olha como fica bonito. Essa opção aqui fica assim, o fundo, ó. Mas a placa é pequenininha. Tem que comprar muitas, eu acho. Gente, olha a quantidade de porta, sabonete, shampoo. Olha esses aqui da Disney. Tem maturidade. Olha esse sabonete. Dá pra fazer o jogo, ó. Com shampoo, condicionador, sabonete. Dá pra fazer tudo. Mas qual será que eu vou levar? Eu quero muito um desse. Mas eu queria um bonito de vidro. Eu não tô achando aqui. Vou fazer... Olha o que eu achei aqui, ó. Coisas de yoga, que vocês sabem que eu tô fazendo, né? Tem um monte de coisa. Olha. Eu acho que eu vou comprar um trem desse aqui pra cotovelo, mas eu tô usando um chique aqui. Ó, tem esses aqui normais da vida que... Sem tecnologia, né? Que custa só esse valor. Aí ele tá falando pra mim que essa daqui que tá trabalhada no... Tem o que nela, Matheus? Tem que vermelho e longa. Tem. Magnético. Magnético, vermelho e longa. Ele quer me vender uma dessas por cento e poucos reais. O que vocês acham que eu faço? Mas melhorou a dor. Tem capa, Brasil. Mas não tem preço. Doze reais. Doze reais. Doze reais a capa que você compra e você pode deixar guardada pra quando você precisar. que nem ontem eu fui ao show e tava chovendo. Olha. Tem guarda-chuvas brancos. Ai, coloridos também, muito. Olha esse porta-cor pra fazer uma peça de teatro. Várias pessoas abrindo, dançando. Aí já começa a ter mil ideias. Olha pra esse aqui. Olha. que lindo. Vocês pagariam 64 reais e 99 num guarda-chuva só porque ele é assim? O produto é bom e material. Mas é muito lindo o Brasil. Vocês pagariam isso num guarda-chuva? Olha essa ala de decoração. O que você faria com isso, Lídia? Eu colocaria na ponta de uma caneta. Olha, tem vários que dá pra colocar na ponta da caneta. Ai, que legal. Ai, e tem isso aqui pra você colocar coisa dentro. Olha, comprar as pedrinhas. Colocar dentro. Sei lá. Tem pedrinhas. Seja bem-vindo. Será que tem um love? Aqui se tiver um love eu vou ter que levar. Tem coisinhas de madeira aqui. Eu não sabia, olha. Tem acrílico. Ai, você faz uma mesinha. Olha, você faz estantezinhas, ó. Vem com os pezinhos de acrílico. Muita coisa legal, gente. Olha essa parte aqui. Olha. Isso aqui é pra colocar o arnapo. Aí você retira e não amassa. Oi. Ai, sai que a família é assim, ó. Você tá mostrando as coisas, quer ver as coisas e eles tão indo pro caixa. Olha aqui. Ai, que lindo. A gente libra. Ah, tem linhas normais da CIS aqui, garoto. Tem esse aqui, mas esse aqui eu compro lá em Itapê, né? Quatro reais lá. O bloquinho pra quem escreve cartinha. Vai uma cabaninha pro gato aí. Ai, que fofo. Você pagaria esse valor na caminha pro seu gato pra você não saber se ele vai querer entrar dentro? Olha, olha o que a Lídia falou. Que ofensa. O que você falou, Lídia? Seus gatos não é educados pra ficar aqui dentro. Olha, olha. Tadinho do pelt, né? Ele ia ficar bem feliz aqui, aquele que destrói tudo. Acho que ele ia comer até a madeira. Olha quanto brinquedo pra cachorro e pra gato. É uma infinidade. Ai, que roupinha. Vamos ver se achou uma roupinha do marinheiro com o pai que corria. Será que cabe no Rian, Matheus, essa roupinha de marinheiro? É, menina. Ele vai ficar ofendido. Né? Acho que ele vai ficar ofendido. Pra ele, teria que ser essa. Não, o Rian. O Rian fica. Ai, eu acho que ele vai ficar ofendido. O Rian não vai querer. Olha os ratinhos que bonitinhos. Ai, não. Olha, olha, gente. Que minha irmã pegou. Meu coração disparou. Tem um favor de ver até de brincadeira. E você, tem medo de rato? Conta pra mim. Tem esses aqui, ó. Pra eles brincarem. E tem esse aqui que você põe... Joga pro gatinho ou pro cachorro vir, ó. Gente, tem um monte de roupa aqui, mas nenhuma que cabe no Rian. Tudo grande. Olha essa com chapéu. Será que ele iria gostar? Aqui, ó. Levar a cabeça. Levar a cabeça. A cabeça dele é muito pequena, Matheus. Não cabe isso daí. Ai, uma abelha. Uma abelha. Vamos ver se a gente acha uma abelha, Lidia, porque cabe nele. Essa é muito grande. É muito grande, Lidia. Essa é nele. Ai, vamos achar uma abelhinha. Lidia vai me ajudar a achar. Essa aqui é muito pequena, né, Matheus? Matheus. Matheus, essa é que cabe no Rian? Dá. Ai, gente. Eu vou levar uma abelhinha pro Rian. Matheus, ele vai amar essa roupa. Vai. Gente, vocês acham que o Matheus vai gostar? O Matheus? O Rian. Com certeza, ó. Ele vai amar. Lidia, você acha que o Rian vai gostar? Vai. O Rian não fala mesmo? O Rian não fala. Olha o que ela fala pra mim. Se é o organizador que você quer, temos gente de todo jeito, de toda espécie, de todo tamanho. Essas caixas aqui são lindas pra arrumar, ó. Coisa no armário, ó. Em prateleira. Aqui do outro lado, ó. Tem essas, ó. Olha que linda. Tem uma menorzinha, ó. Você pode arrumar as coisas. E tem assim, ó. Essa é em plástico, em tecido, plástico. Ah, tem aquelas coisas que você abre, ó. E monta uma caixa pra deixar no carro. E tem assim também, ó. Pra se organizar coisas. Ontem passei na Dyson. E eu fiquei de mostrar as coisinhas que eu comprei lá pra vocês. E acabei esquecendo. Rian vai ganhar uma roupa de abelha. Esse foi o item mais caro. que custou R$24,99. Todos os outros custaram R$10,99. Esse aqui pra fazer exercício na mão. Que eu tava precisando. 5 quilos. Isso aqui pra fazer espuma com água mesclar. Esse chá aqui de maçã. Que eu vou tomar depois. Eu conto pra vocês se é bom. Três esponjas. Essa esponja é muito boa. E por R$10,99 as três. Tava muito barato. Quatro dessas esponjas também. De limpar forno e panela. Panela eu não uso muito. Mas pra limpar forno eu gosto. Porque a gente não sempre queima alguma coisa. E mais esse aqui. Que eu achei. Que deve servir pra limpar alguma coisa também. Eu falei. Vai servir pra limpar. Porque eu sou a louca da limpeza. Conta pra mim se gostou. E o que você achou que foi mais útil que eu comprei. Ou se o dinheiro mais gasto. Estava no que não deveria ter comprado. Que seria uma roupa de abelha pra um cachorro. Nós somos muito aleatórios, né humanos? Meu Deus do céu. Conta pra mim aí que você mais amou. Deixa o seu like e compartilha. Beijo.